Meninas, nossa, eu afim com um pouquinho de... Eu passei um spray aqui pra fixar Porque eu tô com muito, muito frio Parece um sol, sabe? Tá raiando Memel tá aqui na cama, né Memel? Tem uma novidade pra vocês Ela aprendeu a descer da cama Sozinha Vou tentar mostrar pra vocês, peraí Desce, vem Desce, vamos lá na sala com a mãe, vamos Vamos, mostra pro pessoal Milão, Milão Milão Tô me sentindo pressionada Mãe, não adianta, quando eu tô filmando assim Ela não... É no tempo dela, sabe? Não pode ter pressão Então meninas, ontem Eu liberei três sacos de roupa Meu que tá lá fora Pra dar embora, tem uma pessoa aqui que a gente Sempre dá embora as coisas Ou seja, o meu guarda-roupa Ele está totalmente vazio De roupa minha, tá? Uma bagunça aqui Que é coisa que eu tô tirando Tô esvaziando tudo ele, ó Aqui só ficou essas duas, três coisas Mas já tô esvaziando tudo Porque o que eu quero fazer Será Se o Leandro consegue ficar com duas partes E eu com duas partes Até eu comprar um guarda-roupa novo Porque eu não vou comprar tão já esse guarda-roupa, gente Porque o guarda-roupa que eu quero Custa mais ou menos uns mil e oitocentos reais Viu? Sem pressão Então, custa mais ou menos uns mil e quinhentos, mil e quatrocentos Depende Eu vi uns até por mil e quatrocentos Que é grande, né? Só que assim, eu quero muito tirar esse daqui Quero muito Isso aqui é a porta Vive aberta Ele não fecha direito Porque como tá emperradas As gavetas Ele fica com preguiça Os guarda-roupa deles estão vive aberto, ó Tá vendo? Então eu queria arrumar tudo Porque assim, parece que é pequeno Mas é grande É que fica muita bagunça lá em cima Tá vendo? Olha Videogame e tal Então eu queria organizar tudo isso daqui Parece que tá bagunçado Porque eu tirei tudo mesmo Que é meu daqui E tudo Só deixei aquela jaquetona ali pra tirar Porque não tinha onde pôr Mas eu vou levar lá no outro quarto Então, ó Tem uma boneca lá em cima Tem muita coisa ali que é pra dar embora Então eu eliminei Vou mostrar pra vocês Eu eliminei três sacos de roupa Que ficava só enfeitando meu guarda-roupa Que eu não uso, entendeu? Vou mostrar pra vocês Olha, tá aqui Mas a gente já vai dar embora Três sacos pretos Cheio de coisa pra dar embora Parece lixo, mas não é Então, tá vendo essas coisas aqui? Vou tirar tudo daqui Lá em cima tem coisa Vou ver o que a gente realmente usa O que realmente não usa Como eu disse pra vocês Eu vou eliminar muita coisa nessa casa Muita coisa mesmo Pra tentar ficar mais organizado Que a gente arruma, arruma, arruma E ainda não parece que tá arrumado, sabe? Mas eu tô mostrando pra vocês Aos poucos Deixem dicas pra mim Construtivas, tá bom? Porque a dica que tá bagunçada Eu já tenho bastante, entendeu? Que eu preciso agora de ajuda Pra tentar organizar Pra sempre Isso daqui É um inalador A gente quase não usa Pode pôr em cima do guarda-roupa Entendeu? E aqui eu deixo só pra guarda-roupa Então é isso, meninas Tá vendo a situação que eu digo pra vocês? Olha, tudo aberto Assim que eu conseguir arrumar Eu vou continuar esse vlog Vou começar a arrumar agora E eu vou tentar eliminar esse guarda-roupa daqui Eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Quero espaço nesse quarto Quero espaço Porque tudo muito amontoado Tá me dando agonia Pelo amor de Deus Sério Quero uma parede livre Que eu possa pintar Colocar uma penteadeira Ou uma escrivaninha mais simples, sabe? Muito, sei lá Eu nunca tive a oportunidade De chegar assim Por exemplo Eu casei faz dois anos Fez dois anos dia 5 de março Eu não tive a oportunidade De comprar um armário Antes disso Ou seja Eu nunca tive um armário Minhas compras Ficam todas guardadas aqui, olha Eu achei bem legal Que comentaram Sabrina O legal de assistir seus vídeos É que você realmente mostra a realidade Mas é a realidade Meu marido ele é taxista E quem sabe é taxista com Uber A crise ficou muito feia Muito feia mesmo Então é a realidade É a realidade do brasileiro Que não é, né? Que tem uma vida mais simples Pra gente conseguir alguma coisa A gente vai juntando dinheirinho Vai juntando, vai juntando, vai juntando E depois de dois anos Dois anos Eu fui conseguir comprar um armário Entendeu? Que a minha compra Minha compra não Tá, poderia estar mais arrumadinho aqui Mas ficava tudo aqui, ó Aberto, entendeu? E a minha mel tá me chamando E as compras de comida Ficava nesse armário aqui Que não tem nem tampa Não tem nem... Sabe? Muitas vezes a gente acabava vendo barata Fora aqui embaixo, né? Que eu odeio que as minhas coisas Ficam aqui embaixo E aí, sabe? Eu odeio Sei lá, detesto Mas depois de quase dois anos Eu fui e comprei Então, assim Nós vamos fazendo as coisas Conforme nossa condição permite Na verdade Então, sem muito papo Eu já falei um monte Eu vou arrumar E mostro pra vocês depois Se der, eu mostro Eu vou arrumando alguma coisa Mas eu acho que se eu mostrar Arrumando Vai ficar muito louco Então, meninas Eu vou começar arrumando Aqui em cima desse guarda-roupa O bom desse guarda-roupa ali É que ele tem roupeiro, sabe? Mas não adianta Ele vive bagunçado também Mas tem muita coisa ali Que eu preciso eliminar Olha o que eu falei pra vocês Do casamento Que ainda tá lacrado Porque eu não tenho aonde ver Eu não tenho os computadores pra ver O meu computador não tem entrada pra DVD Meu álbum também tá aqui, ó Depois eu mostro ele pra vocês Me lembrem aí nos vídeos Que eu mostro ele pra vocês Então eu vou arrumando aqui E depois eu falo com vocês Não dá pra mostrar muito bem Aqui a parte de cima Porque não tem onde apoiar o celular Mas assim que eu arrumar Eu mostro, tá? Roupas guardadas em sacos Assim Eu tenho bastante Daqui é a roupa que eu quase não usava Ou vamos supor Quando tá um calorzão no Rio de Janeiro Que eu tô vendo roupa de frio aqui Aí eu vou Pega as roupas de frio do Gustavo Que ele tem muito Coloquei aqui em cima Provavelmente eu fiz isso Depois eu vou ver aqui O que serve O que não serve nele Pra ver o que ele vai usar O que ele não vai Uma parte E atrás vai Já tá mais vazia Agora falta ver essa parte aqui Isso aqui é da banheira da Memel Que eu vou vender a banheira da Memel Ela nem usou Quase Ela toma banho comigo no chuveiro Desde os 3 meses de idade Vamos ver O Leandro vai ficar bravo Vai Mas esse guarda-roupa, gente Olha isso Pega muita poeira Muita poeira Eu tô aqui comendo poeira Não sei se é a madeira dele Faz isso Não dá pra ver aí, né? Tudo branco de poeira Mas é isso Olha, meninas A primeira parte Tá quase concluída Caraca, eu tô sofrendo, hein? Que esse guarda-roupa Muito pesado Muito pesado Agora eu vou tirar as coisas do Leandro Daqui de dentro Pra começar a desmontar A parte de baixo Olha a minha cara Tô pingando Tô pingando As portas Tão tudo aqui, ó Mas enfim Vai ser melhor Isso aqui vai ser mais um incentivo Pra gente economizar mais E comprar outro guarda-roupa Se bem que vai caber tudo certinho O meu e o do Leandro Nesse guarda-roupa aqui Eu organizando super bem organizado Porque ele é bem espaçoso Mas de qualquer forma É que na verdade, gente Não é nem isso Eu tô entendendo esse guarda-roupa Porque esse guarda-roupa Ele tá muito, muito feio E esse que a gente tem aqui Supre Se não supri Ele tem uma cômoda Então, mas eu vou mostrar tudo pra vocês Esse guarda-roupa Ele junta muita poeira Porque tem muita bagunça Esse guarda-roupa aqui Acho que tem uns 10, 15 anos Real, oficial É de quando o Leandro Era bem novo esse guarda-roupa Não que ele seja velho Ele vai fazer 37 anos Então é isso Depois eu venho mostrar Muitas roupas dele Eu deixo tudo pendurado Ele também Então é só tirar dali E colocar no cabideiro aqui Estamos quase lá Falta bem pouco Aí depois eu vou pegar Esse guarda-roupa E empurrar ele pra cá Pra essa parede aqui Ficar livre Ou deixa ali Vamos ver Mas eu acho que vai ser aqui mesmo Meninas Tô suando muito Tá 7 horas da noite E eu continuo aqui Bom, essa parede aqui Como vocês sabem Era a parede do guarda-roupa vermelho Já tirei o guarda-roupa O Leandro chamou um cara aqui Apagou o cara Ficou o guarda-roupa Tudo lá fora desmontado Tá vendo? Vou mostrar pra vocês A diferença do tamanho Vou tentar ir um pouco mais longe Tá vendo? O guarda-roupa Pegava praticamente Essa parede toda Agora tá sobrando Aí ficou Ficou aquele espaço ali Tá vendo? Que eu falei que dá pra pôr uma Tem até duas tomadas ali Meninas Agora já é 8h30 E eu tô aqui ainda Tô aqui ainda Mas tava enorme aqui Tava cheio de coisa Já consegui esvaziar bastante Então eu baixei minha blusa aqui Tá com calor Já pendurei todas as roupas dele aqui Todas não, né? Que eu consegui até agora Mas a maioria já tá pendurada Já tá praticamente acabando a parte dele E aqui eu separei camisa preta Não sei dobrar muito bem, sabe? E aqui as coloridas Aqui ficou o shorts Ali é a minha parte Mas a minha parte eu faço amanhã E a dele também A gente vai terminar amanhã Vou pôr essas coisas no canto E amanhã eu tiro Aquele saco ali É tudo coisas que eu acho Que tem que dar embora Mas ele é um saco Pra dar as coisas embora Ele é Nossa, de amontoar as coisas Mas vou fazer ele Ele vai ter que dar Porque não vai ter espaço Pra colocar aqui, entendeu? São coisas assim Muito velhas Muito velhas mesmo Mas é isso Conforme eu tô fazendo aqui Eu vou atualizando o vídeo Oi meninas Hoje já é Que dia hoje? É terça-feira Ontem como vocês viram aí Eu desmontando todo o guarda-roupa Gente, eu fui buscar o Gustavo E o Leandro Nunca, nunca, nunca Chega em casa cedo Aí ontem eu cheguei em casa Era 5h40 Mais ou menos 45 Ele sentado no sofá Que que você fez? Tipo Poder ter me avisado Eu ia chamar alguém Pra desmontar E blá 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 Fica assim Tava tudo muito bagunçado Essa cama aqui Tava cheia de coisa Parecia que tinha passado furacão Ele que entrou aqui Que não sei o que lá Blá 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 Enfim Aí ele viu aquela bagunça Toda ele ficou todo assustado Ele Você vai arrumar isso daí, né? Não eu que vou ter que arrumar esse monte de roupa Não, né? Porque tem uma preguiça Ele tem uma preguiça Que eu vou falar pra vocês Irmão, fica tranquilo Eu vou arrumar Eu não Assim Já tá pronto Mas tem muita coisa ainda bagunçada, tá? Então vai ser um próximo vídeo Mostrar pra vocês realmente Como ficou Bem arrumado Eu quero pintar essa parede aqui, ó Que cor que vocês me aconselham A pintar essa parede Se vocês acham que vai ficar legal Agora não sei Se eu pinto essa Ou se eu pinto essa Geralmente é uma parede só que pinta, né? Olha como que tá Mas eu acho que é essa daqui Que vai ficar de frente, né? Bom, enfim Vou guardar a roupa que ficou ali Deixa eu fechar aqui pra vocês Eu tava começando a organizar a minha roupa aqui Eu tava pendurando minhas roupas Depois eu abro pra mostrar pra vocês Como ficou a parte do Leandro Vamos mostrar aqui então Eu preferi deixar essa parte aqui vazia Essa parte aqui do lado da cama Porque eu poderia ter pegado o guarda-roupa E encostado ele nessa parede aqui, né? Mas tô com uma infiltração horrível aqui Que quando tinha o outro guarda-roupa Não dava pra ver Dá pra ver mais ou menos aí? É que tem um negócio tampando aqui Mas tá horrível Pra ficar Aí a Melissa pode acabar mexendo e Rancando, sabe? Aí eu vou virar câmera